Olá, meus queridos amigos! do canal Gênese. É com muita satisfação que estamos nos reunindo mais uma vez hoje para discutirmos em torno da mediunidade no projeto que foi designado como Medionizando. Nós estamos usando o recurso da plataforma do Zoom que possibilita o intercâmbio com aqueles corações amigos que fazem parte então desta sala de convivência. Nesse momento eu abraço a todos nesse cenário tão agradável. Abraço aos amigos que estão com as imagens aqui projetadas para o nosso encontro. Então, mediante as necessidades, a gente possa ter a contribuição de vocês, de sorte que o trabalho seja construído em grupo. Não é mesmo? Pois bem, o nosso tema de hoje, do Medionizando, ele leva o título de, é o estudo de número 3, método kardeciano, da comprovação mediúnica. Nosso encontro hoje é o de número terceiro. Então, nós estamos trabalhando com a apostila da Federação Espírita Brasileira no módulo 1, programa 1, tema 3. Nós distribuímos para o grupo e aqueles que estiverem acessando o vídeo em outro momento que vocês possam acessar o material. Sempre lembrando que a apostila é apenas um facilitador para que a gente possa construir um pensamento grupal. Então, o tema de hoje, o método kardeciano, nós ainda vamos dar uma passeada na história. E eu peço vocês que nos acompanhem, que eu vou ler alguns trechos. ao longo dos tempos, a ciência vem legando ao homem uma série de conhecimentos que têm contribuído fundamentalmente para o progresso da humanidade, pela correta utilização da razão e do raciocínio formal lógico. Com o Espiritismo, aprendemos com Allan Kardec que a investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos devem seguir dois fundamentos, a saber, a razão, tal como ensina a ciência, e o bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração. Com essas duas ferramentas, Allan Kardec construiu o edifício doutrinário do Espiritismo. a partir das manifestações mediúnicas, algumas das quais muito singelas ou banais, mas que não escaparam à sua arguta percepção, desenvolvida ao longo das reencarnações sucessivas e na excelente formação intelectual e humanista que recebeu quando renasceu na França, no século XIX. Então fica aí essa nota introdutória. Agora nós vamos trabalhar Allan Kardec utilizando o método experimental na investigação dos fatos espíritas. Então todos nós sabemos que Hipólio León Adenizar Rivail é o nome do codificador da doutrina, conhecido como Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon. E chamamos a atenção que esse material foi escrito a partir daquela biografia conhecida do Zeus Van Thuyel. E ela não é precisa em alguns dados. Subentende-se que, ou acreditava-se que Allan Kardec viveu a sua infância na cidade de Lyon, o que não é verdade. Ele vivia numa cidade próxima a Lyon, lembrando que Lyon era uma cidade com mais recursos do que a região que ele, que no caso sua mãe, sua avó, e antes o seu pai tinha uma vivenda. Uma informação interessante que os pesquisadores trouxeram atualmente para a gente é que Allan Kardec, ele não teve uma convivência com seu pai. Então vocês vão encontrar nesse texto e nas biografias conhecidas uma expressão que está aqui. quando ele é dito que os pais enviaram Allan Kardec para estudar em Iverdã, junto com o famoso educador João, ou John, Henrique Pestalozzi. Alguém pode levantar a questão, mas o que tem de relevante nisso? Basta a gente parar para refletir e depois debruçar nessa pesquisa. Mas nós podemos trazer aqui uma situação que influenciou e muito na formação de Allan Kardec. Ele era praticamente órfão de pai, porque o seu pai foi enviado para a guerra e veio a desencarnar na região da Espanha. O corpo não foi encontrado. Com isso, Kardec foi, a sua formação veio de duas mulheres que eram extremamente humanistas, a avó e a mãe, que juntaram recursos para enviá-los sim para estudar naquela que se tornou uma escola referência no século XIX no cartão suíço. Pois bem, então Rivail realizou seus primeiros estudos em Lyon. Observem bem. Sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. Essa frase, ela está com o erro histórico. Por isso que nós chamamos os amigos para a observação. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram a Iverdão. Pois bem, então essa parte aqui nós podemos pular. Concluído seus estudos, todos sabem, na Suíça, em, se eu não estiver errado, por favor consultem, 1818, parece, ele volta para a França, para Paris. Fixando residência, onde trabalhou como professor em escolas francesas e escreveu várias obras de apoio à educação e ao ensino. Um dado histórico. Ele escreveu em torno de 24 livros, inclusive um projeto que reformulou o ensino aritmética e da língua francesa. Pesquisem, porque vale a pena conhecer esses dados do grande professor e escritor Allan Kardec. Pois bem, e aí a gente vai dar um salto nessa história, porque o objeto é aproximar o nosso personagem da tarde principal, que por volta da década de 1850, 54 e 55, ele acabou se convencendo, como todos sabem, a assistir uma reunião na casa da família Budan, com a presença de uma médium a senhora Plei de Maison. E estas reuniões, mais informações que nós obtivemos, elas vinham sendo realizadas há mais de cinco anos. E já tinha sido, inclusive, desenvolvido por aquele grupo o método da psicografia, porque anteriormente as comunicações se davam pelo fenômeno das chamadas mesas, as mesas divinas. Embora Kardec também assistira essas reuniões de um carácter mais primitivo de mediunidade. Por que eu chamo atenção para esse ponto histórico? Porque quando Kardec é convencido para a realidade espiritual pelo fenômeno mediúnico, e vocês se recordam que ele foi insistentemente convidado pelos seus amigos, até que ele se rendeu ao chamado do senhor Fortier, que eram membros, amigos da sociedade de estudo do magnetismo mesmeriano. Então eles lidavam com esses fenômenos. Kardec estudou por mais de 20 anos o magnetismo, fluido cósmico universal, o magnetismo de cada um, o chamado magnetismo animal. Até então eles desconheciam o fenômeno do magnetismo espiritual, espiritual, porque eles ainda não mergulharam no processo da realidade espiritual. Então isso é um dado importante. Mas o foco do tema hoje é colocar o nosso personagem naquele momento histórico em que ele estava assistindo às mesas que giravam, que corriam, que saltavam. Pois bem, nessas reuniões ele foi percebendo que caracterizavam por frivolidades e irreverência das manifestações. Porque, lembrando, ele começou a ir em várias reuniões. Então não eram todas de comunicações frívolas. Aqui tem um outro erro histórico. Ele foi se deparando com reuniões sérias e outras frívolas. Com isso ele foi ampliando a sua observação e verificando que atrás do fenômeno mediúnico existiam inteligências. Esse é um fato importante. Que eram os espíritos, como ele mesmo declinou em vários momentos. E esta realidade do mundo espiritual foi levando ele à observação que estes seres inteligentes do astral não eram seres que tinham toda a sabedoria, toda a verdade, mas em alguns casos eram inteligências que se caracterizavam ou se notabilizavam no sentido de dar um colorido diferenciado àqueles frequentadores das reuniões. Porque muitas vezes os assuntos frívolos, comuns, não batiam com as orientações inteligentes e apresentando até um cunho moral no fenômeno. pois bem, mas sem aprofundar demais, nós vamos trazer o pensamento dele quando afirma que à medida em que ele se inteirava do assunto, as indagações foram surgindo naturalmente e ele foi como acostumado que era como um homem de raciocínio lógico que aplicava métodos científicos nas suas atividades, ou seja, ele tinha todo um viés acadêmico para lidar com as questões, nós vamos encontrar um texto que está no controverso livro Obras Póstumas que foi publicado depois da desencarnação de Kardec pelo Lemarie e membros da antiga Sociedade Espírita de Paris que depois tomou um rumo muito complicado por isso que o livro é controverso porque ele traz publicações de muitos recortes do que foi possível ou o que sobrou melhor dizendo nos alfarrábios do Lemarie porque a história é complexa porque muitas coisas se perderam a mando do próprio Lemarie que queimou muitos documentos por isso temos que tomar um certo cuidado com o livro Obras Póstumas porque as mensagens os recortes eles eles ficam muito ao sabor da interpretação que você queira dar não há um contexto para o encaixe daqueles manuscritos mas vamos inclusive alguns são controversos e adulterados isso está sendo comprovado agora então eu aproveito para sempre trazer elementos novos para a gente não ficar de uma forma cartesiana lidando com os assuntos Kardec então nesse texto aqui que é bem ao estilo dele que está no Obras Póstumas diz assim apliquei a essa nova ciência como fizer até então o método experimental olha que interessante nunca elaborei teorias preconcebidas nunca quer dizer ele ia de peito aberto pureza da alma observava cuidadosamente comparava deduzia consequências dos efeitos procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos não admitindo por válida uma explicação se não quando podia resolver todas as dificuldades da questão isso é espetacular observemos esta frase ele não tomava como verdade ele não admitia uma explicação se ela não atendesse aos ângulos que a própria questão suscitava isso aqui é muito interessante para quem estuda o livro dos espíritos com atenção e vocês conhecem o trabalho que a gente faz que não é um estudo profundo mas ele é sequenciado não profundo porque ele é público eu tenho que fazer ajustes lá na FEAC como eu fazia no grupo Werner então nós estamos há 25 anos estudando o livro dos espíritos e eu deixa eu abrir um parênteses para explicar eu gosto de falar de datas não para incensar vaidades mas para passar uma seguinte mensagem o estudo como o próprio Kardec preconizou ele tem que ser continuado e quanto mais você encadeia você arquiteta que você planeja que você insere conteúdos ele vai tomando uma característica de ser sério então o estudo sério isso é uma visão kardeciana pura o estudo sério ele se caracteriza não por estarmos sombrios com posturas ortodoxas porque temos que ficar todos rígidos isso não é estudo sério isso aí tem a ver com comportamento outra história ele fala que um estudo sério se caracteriza pela continuidade que se lhe dá está no livro dos médiuns lá no método então quando a gente faz um estudo sequenciado e é por isso que eu abri esse parênteses para falar do trabalho que a gente realiza porque vocês já ouviram possivelmente da minha boca a seguinte expressão que a gente não sabe o que é mais bonito o que é mais importante a pergunta ou a resposta do livro dos espíritos e mais tem resposta do livro dos espíritos que ela é ornada por várias subquestões então você vai lá na frente você volta no texto daqui a pouco então Kardec está dizendo o seguinte para nós que ele ordenou o projeto a partir dessa observação da oferta que lhe era entregue pelos espíritos e ele não se dava por satisfeito enquanto não tivesse ficado bem claro a teoria que estava sendo apresentada aí eu abro mais para dizer que a teoria espírita ela é tão bonita ela é tão transcendente que por mais que a gente estuda é difícil afirmar eu conheço de espiritismo você pode ter informações de princípios mas o encadeamento ele vai no infinito quando você abre para falar de um princípio então quando alguém diz assim o espiritismo não é religião o espiritismo não é filosofia o espiritismo é ciência isso é um equívoco porque o espiritismo ele se apoia num tripé é uma sustentação que na verdade eu chamo que é uma grande mola que te projeta para o infinito então tem que encadear pena que eu não estou com uma imagem aqui para mostrar pensem num tripé esse tripé eu chamo que são molas propulsoras são foguetes que jogam para cima e eles não caminham separados mas a base é filosófica a filosofia moral espírita ela é espetacular e a gente vai ver nesse material Kardec dizendo a parte mais bonita do espiritismo é a moral então quando alguém afirma e a gente vai ler em materiais que Kardec descobriu o espiritismo pelo fenômeno da medianidade sobre o ponto de vista fenomênico sim óbvio ele não tinha ele não dialogava com os espíritos mas sobre o ponto de vista da filosofia espírita Kardec vem sendo preparado a muitas reencarnações e na época da França o cenário era todo filosófico então os princípios se vocês mergulharem por exemplo nas pesquisas do Paulo Figueiredo revolução espírita e autonomia isso sem contar outras obras muito legais biográficas de Kardec que traduzem hoje como era o cenário daquela época qual é a conclusão que nós vamos chegar que o tratado da terceira parte do livro dos espíritos que são as leis morais aqueles assuntos eram discutidos em Sorbonne que é Deus lá na Teodiceia era uma matéria universitária o bem e o mal as leis naturais enfim então Kardec foi sendo preparado num ambiente muito especial para dizer que ele já estava bebendo da fonte espiritista então quando ele se depara com o fenômeno mediúnico aí sim ele tem que parar ele tem que adotar um método ele vai colocar toda a sua experiência à prova porque inclusive isso foi mostrando para ele a gravidade do assunto que ele estava se deparando olha aqui o texto compreende antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade solução que eu procurara em toda minha vida era em suma toda uma revolução nas ideias e nas crenças era preciso portanto andar com maior circunspecção e não levianamente ele tinha que ser positivista e não idealista para não se deixar iludir extraordinário vamos trazer para o nosso ambiente nós que estamos no espiritismo no centro espírita nas reuniões mediúnicas eu não estou falando dos grupos de estudo porque no século 21 todos que estão aqui na sala eu aposto as minhas fichas aposto as minhas fichas que o que eu vou dizer aqui é básico dos básicos ou seja a questão do método científico dos princípios que fomentam o mecanismo metodológico de qualquer aprendizado é um assunto de domínio público no século 21 da internet eu estou aqui chamando o grupo para pensar no nosso comportamento na prática espírita nós adotamos esse critério no diálogo com os espíritos na seleção do material que produzimos na hora de fazer a escolha no mercado mercado sentido simbólico tá embora exista exista mercado também com interesses materiais mas eu não estou entrando nesse mérito mas o mercado no sentido do que é disponibilizado para nós outros em termos de material de mensagens nós adotamos esse critério olha a época dos fake news pois bem então ao aplicar a ferramenta do método científico em suas análises Kardec chega a duas conclusões de imediato vamos lá simples fato da comunicação com os espíritos dissessem eles o que dissessem provava a existência do mundo invisível ambiente o segundo ponto não menos importante era que aquela comunicação nos permitia conhecer o estado desse mundo e seus costumes eu convido o Arnaldo Arnaldo abre o seu mic e traga alguma observação de que está te chamando atenção nesse instante do estudo pode falar está me ouvindo? sim muito bem abaixa o som lá no volume abaixa o que me chama atenção agora eu estou tendo retorno o seu fecha o seu áudio o seu áudio a sua escuta só fala para mim o Zé Roberto está aqui eu estou dando as instruções pode ir lá vamos lá pode prosseguir o que me chama atenção é o seguinte veja bem e é uma situação que vai acontecer em reunião mediúnica e quem já trabalha em reunião mediúnica vai perceber o que eu estou falando Kardec sempre teve o hábito de dos efeitos procurar remontar as causas o dialogador ele não pode apontar a causa para o espírito manifestante então ele vai conversando sobre os efeitos até que o próprio espírito aponta a causa a partir daí é que ele começa a fazer um trabalho de diálogo com o espírito e até mesmo quando possível a doutrinação o outro fator também bastante interessante para nós Kardec diz assim nunca elaborei teorias preconcebidas no entanto ele cita abaixo que tudo que ele encontrou trouxe para ele uma revolução nas ideias e nas crenças coisa difícil de nós espíritas nos adaptarmos porque a maioria de nós e eu me incluo nessa situação traz para o movimento espírita e não para a doutrina porque ela é inatingível as crenças atádicas que nos incomodam tanto é que a gente tem casos o próprio Hermínio comenta num livro dele acho que é diversidade dos carismas de que ele quando disse para o espírito meu irmãozinho né essa coisa santa mística religiosa que nós temos o espírito falou assim eu não sou seu irmãozinho não não sou a sua laia então nós temos também que entrar no estudo e no futuro quem for participar de uma reunião mediúnica também se liberar o máximo possível das crenças atádicas para que não adentrem num campo que vai virar embate e não diálogo com o espírito era isso que eu tinha para falar muito obrigado Arnaldo já que você tocou no exatamente no trecho que foi escolhido para compor o material que é um bom material por sinal se vocês me permitem eu gostaria de ler na íntegra porque tem a ver com toda a estruturação da doutrina espírita e como Arnaldo lembrou tem repercussão na ambiência prática nossa seja da casa espírita ou também as influências que nós recebemos no dia a dia porque o médium é o médium da vida ele não é só do centro espírita então aqui todos somos médiums conforme a gente trabalhou aqui no estudo do sábado passado todos somos médiums uns ostensivos outros não mas vamos lá com meio como meio da elaboração o espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas isto é aplicando o método experimental quando fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas ele os observa olha que interessante compara compara analisa e remontando dos efeitos as causas chega a lei que os preside depois lhes deduz as consequências e busca as aplicações úteis não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida assim não estabeleceu como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos nem o perispírito isso não fazia parte do debate nem a reencarnação nem qualquer dos princípios da doutrina concluiu pela existência pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou a evidente ressaltou a evidente observação dos fatos procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios eu agora vou chamar o julio julio abre o mic e traz um comentário em torno dessa dessa desse desse momento histórico que alan kardec se deparou com esta nova realidade e o cuidado que ele teve na elaboração dessa magnânima doutrina e aqui no caso critério de análise vamos lá julio interessante porque alan kardec ao mesmo tempo que ele tinha uma expressiva formação acadêmica uma formação acadêmica extraordinária ele abdicou desse vamos dizer desse arcabouço intelectivo que ele herdou das academias o princípio o princípio de um modo geral imperava o sexismo ele conseguiu fazer esse criança em crise vamos trazer o honor repetir da emana ele conseguiu entrar com o peito aberto como com o coração de uma criança e descobrir a verdade por trás dos fatos deixou que o fato se expressasse dialogasse com ele então esse é extraordinário porque ele não interferiu na na dinâmica da revelação deixou que a revelação fluísse e assim o espírito de verdade pôde realizar o seu trabalho aqui na coordenação agora eu peço a atenção do que o Arnaldo disse do efeito para a causa no mesmo momento aqui eu tive uma inspiração que foi o seguinte esse mesmo método experimental é curioso porque esse método experimental hoje nós espíritas não precisamos mais de ficar observando nós que já temos a compreensão do grande alcance moral da doutrina evidentemente não precisamos mais sair por aí provando que o espírito existe e o espírito existe e demonstrando para a sociedade então o nosso método experimental esse método experimental que o Arnaldo falou de remontar os efeitos remontar as causas é o que nós deveríamos fazer no nosso dia a dia aludindo até fazendo uma ponte que você falou aí do mercado a gente busca no mercado os produtos remontar dos efeitos as causas ou seja das nossas reações que são os efeitos nós buscar estudar as causas as origens das nossas reações profundando a sonda da transformação moral que é aplicação vamos dizer assim aplicação do aspecto científico em benefício da transformação moral meu amigo por isso que me inspiraram aqui eu pensei na hora que o Arnaldo estava comentando lá me veio essa ideia eu acho que era o que Allan Kardec fazia diariamente consigo mesmo Júlio como como nós somos agora na sala caminhando aqui para 30 pessoas podemos dizer que o medianizando também é um momento de pentecostes então vocês todos podem entrar em transe podem captar muitas mensagens e ideias que venham do além superior tá bom fechou com certeza e aí Júlio no material depois dessa leitura que fizemos tem uma frase que é do Kardec que é espetacular quando ele diz não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria a teoria é que veio subsequente explicar e resumir os fatos gente eu me empolgo com essa história com os primórdios do espiritismo porque qualquer é ou melhor dizendo a tendência na terra são os homens desenvolverem teorias e depois partir para comprovação no laboratório não é assim não temos cientistas aí lutando para descobrir aí uma vacina para resolver o problema dessa carona que esse corona está trazendo para a gente eu não vou perder a piada tá vocês me desculpem mas medianizando também eu perco os amigos mas não posso perder a piada porque que espetacular esse vírus porque ele está dando uma carona olha mega mega espacial para todo mundo a questão é que a gente aproveita pouco e alguns não aproveitam nada a verdade é essa está sendo impactado mas não está tirando conclusões em função dos sinais da vida observem bem eu acabei de dar a notícia para vocês o ditador norte-coreano desencarnou jovem há pouco tempo ele estava apertando o botão para soltar foguete enquanto o pessoal está cuidando dos mortos dos doentes no mundo inteiro ele está soltando foguete na região lá do japão e nós queremos agora envolvê-lo com as nossas preces entenda o que eu estou fazendo aqui não estou sendo leviano e antifraterno mas eu estou chamando vocês para envolvê-lo com muito carinho para que ele possa ser abraçado num foguete da paz mas eu estou dizendo o seguinte que a gente pode aproveitar ou não o ensejo então nós estamos tendo comprovações e estas comprovações que a vida não se resume berço túmulo foi que Kardec se deparou e aí ele foi para a escrivania abençoado com chazinho de Amélie Gabriel Boudet a quantidade enorme de velas que ele consumiu de bruçado ali para escrever um tratado teórico moral e nós espíritas muitas vezes não paramos para valorizar o trabalho dele e de muitos que contribuíram depois que deram continuidade em outros lugares séculos depois estamos mais de 160 anos depois replicando compartilhando mas eu pergunto para vocês será que nós com todos esses ensinamentos estamos será que não poderíamos teorizar mais compreender um tanto mais do fenômeno mediúnico que está acontecendo com nós outros pegaram aí ô Júlio também não estava no script falar de coronavírus no programa Medionizano porque aliás eu vou contar para vocês nos nossos trabalhos na FIAC a orientação que nos chegou é vamos falar de doutrina espírita e de evangelho porque já tem muita gente falando de coronavírus tem muita gente se debruçando nos laboratórios para resolver poder público os homens da saúde que são baluartes para enfrentamento são os soldados da antiguidade estão se expondo e nós temos pessoas aqui que são médicos que estão conosco merecem os nossos aplausos que estão dando a vida mas vamos trazer aqui para essa reflexão de cunho moral e agora eu vou trazer mais uma participação para a gente encaminhar para a conclusão do nosso encontro eu vou chamar o Marco Aurélio Marcão venha nos brindar com a com a sua contribuição o que está te chamando a atenção sobre o ponto de vista desse fato de Kardec ter se deparado com o fato e depois ter remontado uma teoria vai lá o Beto e demais companheiros o que me passou pela mente que agora há pouco e na leitura nos comentários que o Júlio trouxe também foi a questão também que Kardec eu fiquei pensando que o sentido de equipe o sentido de equipe no trabalho de Kardec né porque Kardec observou as causas foi montando a teoria e sempre assessorado por uma equipe tanto é que me veio aqui a mente que não é o livro do Espírito é o livro dos Espíritos né o que vem trazer que é uma equipe que que nós igual nós estamos aqui igual você você acabou de falar que nós estávamos aproximando de 30 pessoas no nosso na nossa sala aqui agora então quer dizer a gente e Jesus falou também né que onde tiver dois reunidos aí eu vou estar ou seja que o nós seres humanos espíritos a caminho da evolução o que a gente tem que fazer sempre trabalhar em equipe acho que um não sei por que que me veio me veio isso agora de trabalho em equipe é que é importante para trazer a verdade a verdade e o a solução dos nossos problemas e dilemas é isso aí nós agradecemos a participação de vocês o tema ele é ele é caliente ele empolga ele mexe com a gente porque todos temos temos esse esse lado de pesquisador todos temos uma faceta de filósofo aquele que é o amante é aquele que ama a verdade que está em busca da sabedoria e alan kardec é um ícone ele representa assim mil facetas que todos os professores gostariam de se projetar na sua dinâmica do dia a dia e todo aluno gostaria muito de ter um mestre como com tanta autoridade moral com tanto com tanto sentimento de solidariedade com os alunos e ao mesmo tempo com tanto cuidado em preparar o material a ser disponibilizado e aí brota um sentimento resumindo de gratidão que é uma virtude que precisamos de desenvolver como a humildade e a razão também nos conclama a reconhecer o fenômeno então mas não basta só reconhecer repito temos que abrir o coração para ser grato são duas coisas diferentes e o sentimento que brota no nosso coração que fomos acolhidos em espiritismo é um é a manifestação da mais pura gratidão porque Kardec representa espíritos que operam em nome do bem que cuidaram quando nós chegamos suplicantes desesperados desconfortados alguns com obsessões torturantes enfim e nós somos tratados recebemos o passe magnético da amizade se você for no histórico teve alguém que conversou contigo que deu atenção e não exigiu remuneração nem reconhecimento qualquer e aí o tempo passou os benfeitores esperaram não exigiram de você absolutamente nada no centro espírita pode ser que você tenha frequentado sem que alguém até perguntasse o seu nome isso tudo pode soar como desconsideração mas como tudo na vida tem vários lados e a gente tem que aprender a esperar a notícia verdadeira pode ser que essa faceta tenha também significado o seguinte despersonalização você está ali no cantinho você está sendo respeitado independente do seu nome do seu credo do seu dinheiro da sua roupa você está ali como um cristão um irmão vocês já pensaram em quantas pessoas que adentram nos portais espiritistas e passam por esse processo que eu chamo de trajetória terapêutica educativa da casa espírita é um compromisso que eu assumi com o espírito Sheila na década de 90 e graças a Deus nós conseguimos soltar isso no movimento espírita oficial nacional essa trajetória educativa terapêutica ela representa em síntese toda a nossa caminhada ao longo das reencarnações na direção da perfeição desenvolvendo como a gente falou hoje no apocalipse para quem acompanhou o progresso e a evolução não vou teorizar aqui porque o tempo está acabando acessem o conteúdo do apocalipse de hoje existe o progresso moral e existe a evolução a evolução darwiniana a evolução dos corpos a evolução da sutilização da questão mediúnica isso é evolução para não dizer que existem outras mas o nosso objeto principal em espiritismo é é o progresso moral essa parte aí que é sensacional progresso moral ou seja temos que tratar as imperfeições e se a gente não abrir as perspectivas para cientificar para adotar para adotar um critério seja racional intuitivo seja no movimento empirista da descoberta no fazer independente da sua condição da sua intelectualidade da sua cultura da gama de conhecimentos ou não todos somos filhos de Deus estamos nesse encaminhamento mas em pleno século 21 caminhando nesse terceiro milênio pós Jesus no na equação apocalíptica ou na equação evolutiva nós estamos no último dia de uma semana riquíssima e que não tem novidade nenhuma para nós as informações porém agora nós podemos com os dados que nos foram fornecidos desenvolver uma inteligência espiritual não estou falando de inteligência racional de inteligência sentimental emocional comportamental não 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 estou chamando o grupo para pensar na inteligência espiritual essa inteligência espiritual ela tem que ser trabalhada com com um buril específico num mármore sem forma maturação espiritual ela ela dialoga com todas as inteligências então nós precisamos de todos os recursos adquiridos para unir os dados e fazer uma grande rede uma teia uma rede que possa nos auxiliar como indivíduos e como grupo como vocês bem disseram e me fizeram lembrar Júlio do texto do sanção não não é do sanção vai aí no evangelho segundo o espiritismo Júlio acha pra nós aí logo no primeiro capítulo quando eu acho que é aquela mensagem do espírito israelita quando ele fala que nós somos os novos soldados como formiguinhas que constroem edifícios montanhas nós somos os são bernardos dos novos tempos nós somos os lidadores do cristo nessa nova era aí eu vou buscar andré luiz quando afirma a é ou melhor dizendo emmanuel nós estamos entrando na era do espírito por isso precisamos de desenvolver essa inteligência termino dizendo não estou falando de intelectualidade de academia de elitismo nada disso estou dialogando com os puros de coração que eu é deles o reino de Deus lembram do capítulo 18 de Mateus para encerrar o intelectual perguntou quem é o maior Jesus traz a criança e diz enquanto não vos converter diz e vos tornardes igual esse estado de alma da criança a pureza não vais entrar a turma está querendo saber quem é o maior quem é o cara quem manda quem que obedece isso é tudo papo papo do dos nossos interesses ilusórios no plano da terra eu pergunto Júlio você achou Júlio achei de Fenelon então leia esse trecho para a gente só para ser utilizado como uma reflexão final do nosso encontro é o final da mensagem de Fenelon qual capítulo e o item e fica essa leitura só um pouquinho Júlio fica essa leitura como a nossa prece conclusiva do encontro de hoje então escutem com a alma com o coração por favor a revolução que se apresta é antes moral do que material os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a pé para que todos vós obreiros esclarecidos e ardorosos passais a ouvir a vossa voz humilde porquanto sois o grão de areia mas sem grão de areia não existiriam as montanhas assim pois que estas palavras somos pequenos careçam para vós de significação a cada um a sua missão a cada um o seu trabalho não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes começou a nova cruzada apóstolos da paz universal e não de uma guerra modernos são Bernardos olhar e marchar e para a frente a lei dos mundos é a do progresso ela é esse texto mesmo? isso aí a lei dos mundos repete Júlio a lei dos mundos é a lei do progresso e aproveita Júlio e faz a prece final por nós peço Jesus amigo irmão de nossos rosto após aqui na terra agradecemos pela oportunidade de nos reunir como essas pequenas formiguinhas mas que tem uma importância no conjunto da obra na construção do do melhor que nós possamos nos empenhar nos empenhar de fato na transformação moral na edificação do novo mundo da intimidade para que na soma individual das renovações das edificações próprias a sociedade de amanhã possa se transformar possamos nós dar notícias de ti para aqueles que ainda caminham sem rumo aqueles para os quais olhastos há dois mil anos atrás compadecidos dizendo que eles eram como rebanho sem pastor possamos nós embora de maneira bem imperfeita atuar em teu nome ajudando os que se debatem nesse mar revolta que hoje presenciamos na sociedade as suas vibrações de paz compaixão de misericórdia envolvam-nos a todos como é de sempre com muita alegria no coração agradecemos a presença de todos nesse terceiro episódio do nosso encontro medionizando na próxima semana nós vamos trabalhar a continuação do texto o critério e vamos trabalhar os aspectos do método racional intuitivo e de comprovação mediúnica o material é o mesmo distribuído que Deus nos abençoe e que Allan Kardec receba as vibrações do nosso eterno agradecimento aonde ele estiver junto com a sua querida Amélie Boudet que eles se sintam abraçados por nós que somos filhos ainda incipientes mas que vamos chegar lá se Deus quiser nos abençoe mais que nos abençoe